Fala rapaziada e beleza? Vão ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui com um vídeo totalmente diferente pra vocês né Você pergunta, vou ver por que? Bom pessoal, seguinte, agora é mais ou menos umas 2 da tarde né É, quase 2 da tarde, e uma amiga minha está vindo aqui em casa assim Eu não vejo ela faz muito tempo, tipo muito amiga minha mesmo E seguinte, eu vou zoar ela, óbvio, óbvio Quando ela chegar, eu vou pegar um copo de água galera e vou tacar na cara dela Será muito zoeiro, Wolf Então eu espero que vocês curtam aí, beleza? O Twitter e o Instagram dela estão na descrição, então sigam ela lá e flodem ela lá Sigam ela, arregaça, arregaça Ela lembra saber disso, vamos fazer uma surpresa pra ela galera Tipo assim, todo mundo que seguir, comentar a sua foto dela, pipi Eu vou trocar ideia, eu vou mandar um salve no próximo vlog Vamos fazer sim, vamos fazer sim, que vai ser muito engraçado Então, eu vou esperar ela chegar galera E daqui a pouco eu acho que eu vou fazer uma tatuagem, sim Vou fazer a minha quarta e quinta tatuagem do mesmo dia, eu acho É, é, então fiquem ligados aí que pode sair amanhã no canal, beleza? E é nóis Então, eu deixo aquele like aí, aquele favorito aí embaixo Se vocês querem mais vídeos assim, alguma tag com ela, algum dia e tudo mais, beleza? Que é muito importante Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me sigam lá E tivemos três vídeos no canal hoje, ficaram muito legais Então, vão conferir os vídeos de hoje e é nóis Então, é isso aí, fiquem com o vídeo aí e é nóis Bom, galera, já chegou Qual o levador? Mãe? É aqui? Fica gravando aqui pra mim, fica gravando aqui Ai meu Deus do céu Tá Segura, segura, segura Vem com a câmera aqui, mãe Ai, mas nossa senhora Assim? Fica gravando aqui 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 É muito Ai, Gabriel Tá bom? Sim Mas ela vai vir Ai meu Deus do céu Eu fiz só puxinha Meu cabelo Filma batendo nele, tira Opa Não 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 Meu Meu cabelo tá ensopado Olha, viu meu cabelo Dessecado Dessecado É assim que você recepciona uma amiga depois de tanto tempo sem ver ela Senta Bom galera, vocês viram que eu sou Idiota Ela tá brava Ela que apareceu no especial de 30 mil inscritos Nunca mais apareceu essa idiota Nunca mais vem cá Ai, você nunca mais me chama ela pra fazer isso Eu vou chutar você Vai fazer vídeo novo? Não tem a senha do wi-fi Olha isso A pessoa chega Ela pede a senha do wi-fi Ela nem dá oi É que não tem mais Eu já te passo assim Mas então é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like por favor até embaixo Hoje tivemos 3 vídeos daqui ao quarto Então confira ai O instagram dela também tá ai Julia Renesto Não é JM? Não Comentem merda nas fotos por favor Não, nem vem Comentem, comentem pipi Não Comentem que eu sou legal Vão lá, se inscrevam Sigam ela lá E é nóis galera Lembra quando eu falei uma vez Se você ia mostrar meus peitos É, mas não vai ter que ver Não Tô mexendo muito, saco Quanto tá agora? Eu parei de usar meu twitter Mas agora tá mil e pouco Não Não, o instagram Acho que 670 Mil é uns peitinhos galera Mil rola uns peitinhos Então é isso ai Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau